Oi amigas e amiguinhas, agora eu vou fazer outro vídeo abrindo quebra-cabeça Eu vou abrir e montar esse lindo quebra-cabeça da Monstra Rain Espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar um joinha e deixar seus comentários E como eu disse nos outros vídeos que eu fiz também, não esqueça de seguir eu na página do Facebook Que eu vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo Então espero muito que vocês gostem, então vamos lá montar! E aí amigas e amiguinhas, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo Eu adorei o quebra-cabeça, achei ele super mega fofo E não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar um joinha e deixar seus comentários E como eu disse pra vocês, não esqueça de seguir eu lá na página do Facebook Que eu vou deixar aqui o link na descrição do meu vídeo Então um grande beijo, um abraço a todos e tchau tchau até os próximos vídeos Tchau! Tchau!